Música Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal 021 Player. Aqui vamos falar um pouco do saudosismo e da nostalgia que era poder ir numa locadora numa sexta-feira e alugar uma fita para somente entregá-la na segunda-feira. Rapaz, isso era diversão garantida. Aqui no canal, não defendemos a bandeira de fanboy de determinada plataforma de games, mas, na medida do possível, vamos abordar todas as plataformas que nos deram tantas felicidades nesse mundo gamer dos anos 90. Bora lá conferir então? Como um bom brasileiro que gosta de automobilismo, não podia deixar de citar um ícone da Fórmula 1 e que estará sempre nos nossos corações, o grande mestre da velocidade, Ayrton Senna. Quem nunca acordou num domingo de manhã para assistir uma corrida e ficava de boca aberta com suas atuações debaixo de chuva? Diz aí. Com impressionantes números para a época, tais quais foram 41 vitórias, 65 polis, subiu ao pódio por 80 vezes, além de ser tricampeão mundial nos anos de 88, 90 e 91. O cara era fera mesmo. Ayrton Senna, Supermona com GP2, é um jogo de Fórmula 1 no melhor estilo arcade, desenvolvido e fabricado pela SEGA, lançado em 1992. Foi produzido e supervisionado diretamente pelo próprio Ayrton, que fez questão de estar por perto na hora da criação e do desenvolvimento do jogo, pois, por conhecer bem a cada traçado de cada pista, isso daria um realismo maior para o jogo naquela época. O game foi lançado para os videogames Mega Drive, de 16 bits, SG-1000 Mark III, de 8 bits, esse no Brasil ficou conhecido como Master System, e também para o Game Gear, o portátil da SEGA, de 8 bits. No Mega, o game conta com 3 modos de jogo. O treino livre, que consiste no treinamento do jogador. Ele pode passar a conhecer todas as pistas disponíveis no game. Isto é muito bom, pois assim, você pode aprender todas as manhas de cada pista, antes mesmo do campeonato começar para valer. Há também o modo Senna GP. Nesse modo, o jogador pode se aventurar em 3 pistas exclusivas, desenhadas diretamente pelo próprio Ayrton. Uma delas é claramente idêntica ao traçado da sua pista de kart, em que ele tinha na sua fazenda no interior de São Paulo. Por fim, chegamos ao modo de jogo mais desejado, o World Championship. Esse modo representa o campeonato mundial de Fórmula 1. Nele, nós temos os 16 circuitos que contam com o sistema de pontuação adotado na temporada de 91. Por conta dos direitos autorais, a SEGA não pôde usar a imagem dos pilotos e suas correspondentes equipes. Mas isso não foi um problema, tendo em vista que para contornar essa situação, nascia então a loser. No lugar da Lotus, Madonna correspondente a McLaren, Firenze como Ferrari como as principais equipes para compor o campeonato. Entre os pilotos, não foi diferente. Mikael Schumacher como M. Blum, N. Jones representava Nigel Mansell, e D. Gould era Gilles Villeneuve. Desculpem se a pronúncia não estiver correta. O jogador pode escolher entre o modo Iniciante e Master. O primeiro consiste num campeonato mais simples, tendo menos voltas em cada pista, além de ter de fazer a maior pontuação para se tornar o campeão da temporada. Agora, o modo Master é a cereja do bolo. Nele, o jogador se sente um verdadeiro piloto. Aqui, o objetivo é alavancar a sua carreira de piloto, começando numa equipe pequena, e a cada vitória vai alçando voos maiores. Temos 5 níveis de equipes, sendo a S com o melhor carro, e sendo também a temível equipe Madonna, tendo ninguém menos que o próprio Ayrton Senna como seu principal piloto. E para fechar o ciclo, temos as categorias A, B e C, categorias essas na qual o jogador inicia, e a categoria D, para finalizar também. Agora, a parada fica mais séria, pois antes de cada corrida, podemos escolher um rival, e isso nos impulsiona cada vez mais em querer ganhar, pois, caso o jogador vença algumas corridas, a equipe dele irá lhe contratar para o seu posto de piloto principal. Calma lá, que nem tudo são flores aqui, pois o jogador também pode ser desafiado e corre o risco de perder o posto em sua equipe, caso seja derrotado pelo seu rival. Como fazer para tomar o lugar de cena na Madonna? Vocês devem estar se perguntando. Não será uma tarefa fácil, mas para isso, será necessário ter braço forte, agressividade, e uma boa estratégia para superá-lo. Caso contrário, será uma presa fácil para o nosso eterno campeão. O jogo também contava com um sistema de save, para que o jogador pudesse dar continuidade na sua carreira num segundo momento, coisa rara que poucos jogos tinham naquela época. Contava com um realismo bem elaborado para os padrões dos anos 90, e ainda hoje, vale a pena jogar este ótimo título e ter a chance de conhecer alguns dos maiores circuitos que já não fazem parte das atuais temporadas da Fórmula 1, tais como o GP de Portugal, e o Estoril, entre outros muitos. Um fator interessante para o Mega Drive era a possibilidade do jogador fazer alguns ajustes em seu carro, escolhendo o tipo de transmissão, caixa de câmbio, pneus e aerofólio. Cada tipo de ajuste serve para melhorar o desempenho do seu carro, podendo deixar mais veloz ou com mais aderências nas curvas. Assim, o importante é conhecer bem os circuitos, e também cada um dos itens para escolher o melhor ajuste para cada corrida. No Master System e no Game Gear, os gráficos e os sons impressionavam, tendo em vista que esses eram consoles de 8-bits, com boa jogabilidade e que garantiam horas e horas de diversão. Vale a pena dar uma chance para este jogo, pois ele é uma boa pedida para quem gosta de jogos de corridas das antigas. A versão de Game Gear vem com duas diferenças se comparado com a de Master System. A primeira é a possibilidade de ver a classificação no grid após o treino de classificação, e a segunda é a possibilidade de jogar com um amigo usando o cabo Gear to Gear. Para finalizar, temos três curiosidades para vocês. A primeira é que até o relançamento de Turma da Mônica na Terra dos Monstros, os únicos manuais de jogos lançados pela Tectoy que possuíam capa colorida foram as versões de Super Monaco GP2 para o Mega Drive, Master System e Game Gear. A segunda curiosidade é que a Tectoy tentou relançar o jogo juntamente com o Mega Drive em 2017, mas infelizmente esbarrou nas burocracias, dos direitos autorais, tais como anunciantes e pistas da época. Com isso, não foi possível ver uma nova edição à venda. A terceira e última curiosidade é que a Tectoy fez uma promoção para o jogo Ayrton Senna Super Monaco GP2. Era chamado de GP Tectoy. Nele, os jogadores deveriam enviar as suas pontuações e os melhores ganhariam prêmios. Entre esses prêmios, haviam até viagens para a Disney. Ayrton Senna deixou muitas saudades para os fãs do mundo inteiro. Vale a pena recordar desse incrível piloto correndo nessas três versões de Ayrton Senna Super Monaco GP2. Muito obrigado pela audiência de vocês. E lembrando, críticas e elogios são muito bem-vindos, pois assim podemos melhorar mais e mais o nosso trabalho aqui no YouTube. Forte abraço e até o próximo vídeo!